A Praça Bernardino de Lima está no clima da festa da cerveja artesanal a Bierfest. Os expositores estão preparados para iniciar os três dias de festa. A cerveja já está gelada e a famosa costela fogo de chão no tradicional preparo gaúcho. E para os organizadores a expectativa é agradar o público presente. A expectativa é o melhor possível. A estrutura já está bem adiantada. Daqui a pouco nós estamos abrindo os portões para o povo vir tomar essa cervejinha. E a expectativa é a melhor possível, esperando um bom público hoje no primeiro dia. E amanhã e domingo, então, nem se fala. Está quase tudo pronto para receber o público que aprecia a cerveja artesanal. Serão 16 cervejarias locais e nacionais, 14 barracas gastronômicas e 17 bandas vão se apresentar no palco do Bierfest. Aqui em Nova Lima sempre tem esses eventos. São sempre eventos bons. A gente espera vender bastante chope, o pessoal se divertir bastante. E a cidade também nos acolha. A gente está trazendo uma cerveja boa e um evento legal para o pessoal da cidade. E a gente tem essa expectativa que é sempre a melhor possível de vender bem e deixar as pessoas da cidade felizes também. Aqui é o nosso churrasco gaúcho, que está excelente, né? Já é o segundo ano que vamos estar aqui em Nova Lima. E convido a todos, hoje à noite tem a inauguração da festa da cerveja. E o nosso churrasco gaúcho, fogo de chão, a costela bovina, com arroz carreteiro e feijão tropeiro e chope gelado. Estão todos convidados. E o nosso churrasco gaúcho.